Bonjour! Hello! Estamos aqui no château de la Belle Fontaine, olhando esses lindos cisnes que estão aqui na nossa frente, e patinhos. Esse é o nosso hotel, cercado pela natureza. Aqui é um anexo do hotel, e aqui é o château. É um lugar muito bonito. Pense num lugar bonito. Meu Deus, que lindo! Meu Deus, que lindo! E o hotel fica bem pertinho da cidade de Baiô. E o hotel fica bem pertinho. E o hotel fica bem pertinho. E o hotel fica bem pertinho. E o hotel fica bem pertinho.